Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Renata Moraes. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, você que já comprou o seu apartamento e quer acompanhar a evolução das suas obras. E você também que está procurando apartamento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que vai direto no meu WhatsApp. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês como anda a evolução da obra da Constituição da Passarela aqui do Ritmos Cariocas. Então é isso pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.